Salve nação ligada no Tricolor mais amado do mundo! Hoje vamos falar da derrota do nosso Tricolor ontem e como essa derrota repercutiu nos jornais estrangeiros. E sei que vocês são Tricolores de verdade e já vão se inscrever no canal, pra dar uma força pro nosso trabalho e ainda ficar por dentro com as melhores informações do nosso São Paulo. E agora vamos pro que interessa. Em uma tarde muito chuvosa na cidade de São Paulo, o nosso Tricolor recebeu o time do Botafogo no Morumbi e deixou escapar pelas mãos a chance de se aproximar da briga pela vaga na próxima Copa Libertadores da América. A derrota aconteceu nos últimos minutos de jogo, depois de um pênalti infantil e irresponsável cometido pelo Léo Pelé, que foi convertido por Tiquinho Soares, que deu a vitória para o time carioca pelo placar mínimo. E essa derrota em casa pelo Campeonato Brasileiro acabou repercutindo em jornais estrangeiros. O jornal português chamado A Bola Escancarou que o gol marcado pelo time do Botafogo foi resultado de um lance consultado pelo árbitro junto ao VAR, e isso resultou na expulsão do zagueiro Léo Pelé. O periódico disse que o Tiquinho Soares, ex-atacante do Porto, marcou mais um gol pelo válvore negro e que essa é a segunda vitória seguida da equipe do técnico Luiz Castro na competição. Da mesma forma, o diário Record outro jornal português enfatizou que essa vitória deixou o Botafogo vivo na briga por uma vaga na Libertadores. E exaltou o gol marcado por Tiquinho, que teve passagem pelos times do Porto, Vitória, Guimarães e Nacional. Olha, tá certo que esses jornais portugueses, puxaram uma sardinha gigante pro Tiquinho, muito mais que para o Botafogo, só faltou eles falarem que se o Tiquinho não jogasse, qualquer outro perderia o pênalti. Mas temos que ser realistas, o nosso tricolor não jogou o suficiente pra vencer, a maioria das nossas bolas no gol, foram sem perigo nenhum, fora isso tenho outras ressalvas, mas duas me deixam mais inquieto, uma dela é o Léo Pelé. Será que só eu que percebi que nas nossas duas últimas derrotas, os gols saíram por falha dele? Por que insiste com esse zagueiro tão fraco? Manda embora pelo amor de Deus! Outro que não tá me descendo é o Marcos Guilherme e por que o Rogério tirou o Patrick e colocou ele? Esse cara nem devia ser relacionado, me desculpa, mas não é jogador para estar no São Paulo. Como torcedor tenho todo o direito de expor minha opinião. E vocês nação, o que acharam do jogo de ontem? Fiquem à vontade pra comentar e bora trocar aquela ideia de sempre. Aproveita e deixa também sua curtida pra incentivar nosso trabalho. E se inscreva, pois nosso canal ainda é muito novo e precisa da ajuda de vocês pra crescer e se tornar grande, digno do tamanho da tradição e história do tricolor mais amado do mundo, muito obrigado a todos vocês por estarem aqui comigo. Por enquanto eu vou ficando por aqui, mas eu volto pra trazer mais notícias do nosso São Paulo pra você. E agora tá aparecendo um outro vídeo que você vai gostar de assistir. E nunca se esqueça que... É nóis tricolor! E nunca se esqueça que... Obrigado.